Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de trollagem. Eu vou falar bem baixo que é o seguinte, mano. Tá vindo um amigo meu aqui em casa e ele tá trazendo um Mustang muito raro, muito antigo, tá ligado? É um Mustang que, tipo assim, é um sonho meu de consumo, é um sonho do boquinha e principalmente é um sonho do meu pai. E qual que vai ser a trollagem, tá ligado? Eu não vou comprar esse Mustang, esse Mustang nem tá à venda, tá ligado? Parece que esse meu amigo é vendedor de carros antigos e é um carro que ele vendeu pra um cliente, ele só tá vindo aqui pra me mostrar o carro, tá ligado? E o que eu vou fazer, mano? Eu vou trollar o meu pai, vou falar, pai, comprei o carro de seus sonhos, até porque meu pai tá desconfiado que eu vou trocar o carro dele. Porque eu sinto que ele não curtiu muito bem o carro dele, eu quero trocar mesmo. E eu vou falar que eu comprei esse Mustang pro meu pai, então tecnicamente é isso. Eu vou enganar meu pai com um carro novo, mas eu não comprei. Nossa, ele vai ficar louco. Vamos lá forçado naquele coraçãozinho dele, né, mano? Tá em fardo, velho. É o seguinte, eu já avisei aqui meus amigos, eu já tinha avisado logo cedo. Mano, é o seguinte, quando o Mustang vão chegar, todo mundo batendo palma pro meu pai. Ó, bolo, bolo, chegou agora. Vai chegar o Mustang. Parabéns, Al. E mano, vamos fazer ele acreditar até o final. Por chegar ao final, nós falamos, mano, não é seu. Já vi que ele tem um oficina agora. Vamos pôr vendo no olho dele, vendo o olho dele. Isso, mano, eu vou fazer tecnicamente. Como se fosse real. Como se fosse real. Então já já o Mustang vai chegar. E aí, eu vou, já tô avisando todos os moleques. Não vai fazer gracinha com o meu pai, tá ligado? Deixar ele felizão. Então o carro vai chegar daqui a pouco, a gente vai... No finalzinho do vídeo, você vai falar pra ele que não é verdade. Mano, no final do final mesmo. Você deve ter gente boa também. Nossa, eu vou foder com o meu... Então é isso, já já o carro chega. E quando chegar, vamos preparar. Mano, tô com dó do meu pai, já deixa o like. Você curte trollagem, lembrando, é um carro de um milhão que tá vindo aí, mano. E o carro não tá nem à venda, é muito raro. Então é isso, vamos esperar. Chora. Tá perto? Tô pertinho já, eu acho. Quantos minutos? Quantos minutos? Pera aí, deixa eu ver aqui no GPS. Vem aqui, rapidão. Três minutos tá marcado. Três minutos. Três minutos, tá bom. Beleza, eu vou preparar meu pai aqui. Aí você para no portão e espera, tá? Espera o meu o quê? Espera eu ligar pra você. Ô, pai? É o Tinho. Olha quem chegou com a venda. Tá pronto pra despedir? Despedir o quê? Tá tipo em Maringatô, meu velho? Chegou. Aproveitou bastante o seu carro? Acho que foi a troca mais rápida da vida. Do fundo do coração, eu te dei a Discovery, mas eu senti. Eu falei que você ia achar, eu senti. Você curtiu ou não curtiu o carro? Eu achei o que eu ia ver. Você é do... É dos V8, pai. Rodou quantos contos com o carro, pai? Nem viajei com o carro. Nossa. Não vai viajar. O Gui viajou e você não viajou. Agora agora. Ai, 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 ai. Vamos vendar o rosto? Já chegou, não? Pai. É diesel. Hã? É diesel. Eu não sei. Nunca vi vi oito diesel. Pai, é um carro. É o seu sonho. Só isso. Bora te vendar? Quer dar uma despedida do seu carro? Não, mãe. Dá tempo, não dá? Não. Já vai chegar um e vai embora o outro. Quer dar uma despedida do seu carro? Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Vem despedir. O carro tá com dois mil quilômetros rodados, galera. E aí a gente fez aquela troca justa. Tive que voltar uma grana. Tive que voltar uma grana. Dá um beijo nele, pai. Despede aí. Cara, eu lavei o carro ontem. Dá uma despedida, pai. Sério? Rapaz, meu céu. Tá cheio de bagunça aqui dentro, né? Pai, tá lá de te vendar o carro. Já venda, já venda, venda. Vamos lá. Venda aqui, ó. Pra baixo aqui, ó. Isso. Pra ninguém ver. Vem com o pai. Segura bem, ó. Marra firme, marra firme aí. Nossa, mano. Aperta a cabeça do velho. Duca, não sei se o velho vai curtir essa também. Se não curtir, você se lascou. Foi difícil achar esse carro, viu, velho? Eu tô preparando esse carro faz tempo. Vem comigo, pai. Não, tá suave, porque não tem nada. Pode andar reto. Pode ir reto. Mano, o que eu posso falar, pai? É um sonho seu. Uma vez, você já comentou desse carro pra mim. É. Uma vez. Pô, tinha uma calcura. Não, ainda não, ainda não. Pode ficar de boa. E é o seguinte. Eu cheguei no carro, vindo, não é, avan? E é o seguinte. Já tem que esperar um pouco até o carro já tá... O carro tá descendo do guincho. Veio de Maringá. Ei, o Tom. Estourou no norte, hein, o Tom? Estourou no norte. Calma aí, pode ir, pode ir, pode ir. É, o Tom costeiro. E aí, galera? Quem vai ganhar o carro novo aqui? Eu, meu. Calma aí, galera. Vou ficar aqui. A coisa tá de boa já. Esperar agora o carro. Nossa, o que tá acontecendo? Mano, o carro novo do meu pai. Tá, velho. Aí sim, eu ia dos carros. Eu ia dos carros. O seguinte. O que eu posso falar? Pai, aproveitou o carro? Não, ainda não. Seu carro nada? Mas esse você vai aproveitar, ó. E é bonito, hein? Esse é bonito, hein, mano? Esse, meu, deu um trabalhão encontrar. É, mas é zero. Não, não é zero quilômetro, não. Tem dois mil quilômetros? Não, mas é raro. Tem um pouquinho mais. Acho que é cinco só no Brasil? Aí, é. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Eu ia ouvir dizer que é uma troca, viu? Ah, não é? Olha o barulho, olha o barulho. Nossa. O barulho novo. O que que é o barulho? Vamos ver, mãe. Nossa, quer vir aqui na venda, invejoso? Pera aí, deixa eu ligar agora pro vendedor. Caralho, velho. Aqui, hein? Tá, tem. Tá acelerado, pai? Tá, tem. Olha o barulho, pai. Nossa, que carro. Olha o barulho. Vai, tira a venda. Não, olha pra trás, velho. Bruno, pra cá, pra cá, Bruno. Olha pra cá. E um, dois, três. Olha, olha, olha. Olha isso. Filma o carro. Olha lá, tá filmando. Olha, olha esse carro. Olha esse carro aqui, hein? Licou a faca, esse viado vai conseguir. Agora você vai virar o Braia. Esse carro partiu pra São Paulo. Não, foi e voltou. Era tudo uma enganação de mesas. Tava sem freio. Conseguimos arrumar. Vai, me desce o carro. É a garça de mesa. Parabéns! Olha, olha, semana passada de que garagem? Não, pai, não resumiram, pai. Parabéns, só o novo proprietário. Semana passada. Mano. Semana passada a gente tava falando dessa garagem, não tava? Fala do carro. Que carro que é esse? Esse é o Mustang Fastback 1968. É igual o filme do Leonor. Quanto que eu paguei? Fala pra ele. Brother. Pagou? Pode falar mesmo? Pode falar. Perto de uma milha. Não, mas não foi uma milha. Ele fez mais barato. Fiz mais barato, mas foi perto de uma milha. Poxa, esse era o sonho do Elf. O sonho do meu pai. Hoje eu posso falar que eu realizei o sonho do meu pai. Esse sim é um caminhonetão mustocar, rapaz. Mustocar. Esse é o sonho do carro, verdade? Esse é o folgão do Intercore americano. É. É, Elton do céu. E aí, Elton? Parabéns! Mano, só Deus sabe o que eu fiz pra conseguir essa porra desse carro, velho. Só falta um chapéu, velho. Liga, 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 liga. Não sabe nem ligar o carro. Tá no pé aí, ó. Esse tá no pé, é automático. Mano, é o carro do Velocirio Azan, não, Vakim? É, esse mesmo. É pra cá. É pra cá preta, é esse? Pra cá preta, é pra cá preta. Vou na primeira aí, mano. Ó. Agora o velho vai foder na gasolina, hein, mano. Vamos ver o capô, não viu, Jato? Vem, 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 pai, a traseira desse carro, vem ver a traseira desse carro. Olha isso aqui, velho. Nossa. Nossa. Eu vou falar a verdade, vou falar quanto que eu paguei de verdade. 750 mil. Não tem nada a mentir, vai. Só que é o seguinte, comprou... Faz tempo, fala a verdade. Vai, Lido. Faz um tempinho que ele comprou e na compra ele ganhou quase o dobro, porque depois de Águas de Lindor já tá valendo mais de 1 milhão e 2 milhão. Esse carro hoje, pai, vale 1 milhão, 1 milhão hoje, vale. Pode pedir 1 milhão e 2 milhão, tranquilo. Vai abrir o capô lá, mano, pra não ir ver pro paizão. Vai abrir o capô de economia hoje, hein. Eu sei que você não vai. Por isso que o Renato cortou os gastos. Olha a frente desse carro, mano. E detalhe, o motor original é o famoso V8302 canadense. Tem ar-condicionado? Câmbio com automático, direção de áudio, car ar-condicionado e detalhe, injeção eletrônica. Olha, sniper, injeção eletrônica. Marzão americano. Eu não sei se você vai ficar feliz, ter saído de um diesel pro V810. Acabou de falar hoje da economia. Assim, eu acho assim, eu vou ter que dar uma caminhonete pro meu pai, aquela que ele gosta. Ah, vai ter que dar, meu Deus. Eu vou ter que dar. E ele usar isso aqui no final de semana. Mas isso aqui foi, mano, o próprio Manézio falou. Mano, tem esse carro pra vender. O cara tava comprando de São Paulo. Eu passei na frente do cara, comprei há muito tempo esse carro. E é o seguinte, você só vai ter um desse na vida, mano. Não acha outro desse. E ainda mais igual esse. Original de plaqueta, tudo. Tudo. Tem quantos anos esse carro tem? Quantos carros tem desse no Brasil, tipo assim? Quantos no Brasil tem? Cara, nessa configuração, exatamente igual esse, que ele é todo de plaqueta, automático, cor azul presidencial, ar, tudo opcional, um GT, flashback, só esse. Caramba! Não tem um. Eu sei de um outro parecido com esse, mano. Pra ver o carro novo dele, vocês não tão deixando. Ele é curioso igual ele. Pai, e aí, pai? Gostei, mano. A Dani invejosa. A Dani já sabia, né, Dani? Eu já sabia. A Dani brigou tanto comigo, né? Eu falei, não, para de comprar mais um carro, pai. Ele insiste. Aí eu vou comprar aquele outro carro pra fazer companhia, pai. Que legal que agora você tem o Maverick, o pai tem o Mustangão, pode andar junto nos o leite. E você, eu vou falar, é. Ah, eu quero dar uma volta. Pai, e aí? Fala do carro, o que você achou? Meu, você tá um raridade. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Pai, e aí, pai? Gostou? Você tem camiseta e boné, você não vai acreditar que é seu mesmo? Tá, cara. Tem que vestir a camiseta e boné da loja, que comprou o carro. Só que eu acredito que eu vejo o documento na mão. Ah, vai ter que passar pro nome dele agora. Eu já queria preencher ele, não quis, mas eu vou mexer direto. Não é discurso! Discurso! Dá essa camisetinha aí pra ele, ali, ó. Já trouxe a camisetinha. Eu trouxe a camiseta aqui, boné, ó. Vou fazer a foto de vendido lá da loja e vamos dar um rolê. Já dá um rolê. Essa porra, mas por que que eu não comprei pra mim isso aqui, galera? Isso aqui não ia durar um mês comigo, mano. Isso aqui é pro meu pai. Ó, mas isso aqui tá original, né? Isso aqui é pra você morrer com esse carro aqui. Não. Tipo assim, de velhice, né? Ó, vai ter que vestir o boné e a camisa pra fazer a foto de vendido aí. Olha lá, propaganda da loja. Que legal, caralho. E, ó, semana passada ficamos aqui, ó, meia hora olhando só o Instagram de vocês. Pode falar, Elton, não foi? Mas que conta é importante, cara. Meia hora a gente olhou o Instagram vendo o carro. O Elton já foi lá de julgadal lá e tal. Ele me convencendo a ir lá olhar os carros que vocês têm. É, outra coisa. Agora é o seguinte, ó. Se eu queria comprar um carro aquela vez, ó, já comprou um carro pra nós. Placa preta, né? É placa preta. Vou mostrar a beladinha dele. Olha lá. Caralho! Pra que A ainda, delta? Pra que A? Não, e pra que A ainda. Não, e pra que A ainda? É o seguinte, não. É do Paraná mesmo. É o seguinte, esse carro aqui, ele foi importado por uma pessoa que cuidou dele e restaurou ele por 10 anos. Ah, isso é do Paraná mesmo. É, restaurou ele por 10 anos. Mais clássico que isso aí só. Discurso! Discurso! Quanto cavalo tem esse carro? É, 199 cavalos original de documento. É, o motor é isso aí. Na real. É, na real é isso aí mesmo, porque ele agora tem injeção, acho que é um pouquinho mais, não aumenta um pouquinho. Mas ele por ser um GT code de plaqueta... Tá falando de subplower, pai. É pra desfilar, né? Isso aqui é pra dar o rolê. Não, o ronco dele, você viu a hora que chegou aí. Eu não vou ficar sem o meu diesel. Bora dar o rolê, né, Renato? É, e aí, pai? Desculpa, pessoal. Ah, o que eu vou falar? Cara, olha aí, o carro fala por cima. Eu paguei 750, o carro vale 1 milhão e 200 hoje. Já vale 1 milhão e 200. Tem comprador. Tem comprador. Tira a mão, tira a mão. Pai, discurso! Não quero discurso, não. Olha o carro, o carro já fala. Eu travei. Parabéns. Pai. Obrigado. Só isso! Desumir o dedo, desumir o dedo, desumir o dedo. Olha, não, pai. Olha, eu vou falar pra você, agora ninguém tem um carro igual a esse aqui, né? Não, não tem. Desumir o dedo. É um tomate, né? Olha o discurso. Ninguém tem um desse. Carzinho gelando. Tá gelando? Ah, mas ele dá um bate nervosinho, né, Elton? Cara, eu tô travado, achei que ia ver um carro diferente, pai. Igual a esse aqui. Não tão diferente, né? Ah, mas vocês estão me zoando. Ah, vocês estão me zoando. Dá um abraço, pai. Dá um abraço, pai. Dá um abraço, cara. Você vai querer chorar. Tá me zoando, hein? Olha, é a terceira vez. O Renato tá passando mal, dá risada. Colocou até a camiseta. Eu tô quase chorando, velho. Eu falei pro Renato, eu falei, cara, eu tenho certeza que vai ser com seu pai, cara. Não é um carro comum, é um Mustang GT Fastback, cara. Ah, pai, desculpa, desculpa. Sacanagem, sacanagem. Não, pai, não é seu. Ele comprou pra ele mesmo. Eu não tinha te mostrado um dia. Eu sei. Fala a verdade, Eduardo. Fala a verdade, vai, Marézio. Mas o boné é seu, é? Eu falei, camiseta pra você, velho. Olha o Cairlão, o Cairlão não sabia também, o Cairlão não sabia. Sabia? Ah, pai, desculpa. Comprou pra você. Não comprei, não comprei. É de São Paulo esse carro. Mas eu vou falar pra você, velho, mesmo sabendo, eu ainda fiquei, dá um impacto, porque... É muito leve. Qual que a gente faz desse carro? Ele vendeu pra um carro de São Paulo. É, eu vendi pra um... E também, eu fui fazer mal no pensão. É, na verdade, eu não entreguei ainda, que tinha algumas coisinhas, detalhezinhos que ele pediu pra arrumar. Aí ele queria trazer pra nós ver, eu falei, vamos aproveitar. Aí tava aqui em Londrina, aí o Renato falou, não, vamos fazer outro relógio com meu pai. Falei, demorou. Desculpa. Vem, Elton. É, você perdeu o portão. É, agora, a porta-mala aqui. Não, o porta-mala é exemplinho. Mas vai falar que só ligar, acelerar, já não vale a pena, cara. Foi na mala originalzinha de fábrica, tudo, aí o pneuzinho original de Eva. Mas não é seu, pai, desculpa. Seu filho não tem dinheiro pra isso. Ah, mas eu posso... Agora eu vou... Não, peraí. Agora eu vou ter que arrumar um desses pro véi, mano. Vamos trazer um pra ele nos Estados Unidos, velho. É, mas não vai ser raro assim, viu? Porque o bugue é só esse, lembra, né? Não, mas o pai é o mais raro. Meu pai ficou um teto só com a lata, né, pai? Desculpa, pai, não foi dessa vez. Olha, ele tá até com o bonezinho, com o kit. Olha, eu imaginei o dano nesse carro pra ele mesmo, mano, mas não dá, foi mal, pai. Isso aqui é um coapso, né? Se eu chegar nisso aqui... Mas, pai, se eu tivesse trocado no seu carro, de verdade, é uma trollagem. Se eu tivesse trocado no seu carro, você ia ficar feliz ou triste? Eu ia ficar feliz e triste, porque como é que eu ando com um carro desse todo dia? É um carro que não pode ficar do outro dia. Tem que ter uma Discovery, né? Tem que ter um carro pro dia a dia e esse aqui pra dar um rômezinha. Eu acho que esse carro ia ficar só parado na sua garagem, pai. Ah, não, ia dar, mano. Ah, que dó, mano. Bora dar rolê, bora dar rolê, mano. Vamos dar, vamos, vamos. É, foi um desse que o Barion despedulou, né? Foi. Esse é igual do Barion? Cuidado, Elton. Eu vou tirar minha thumb aqui, calma aí, a Thammy, tá. Esse aqui é igual do Barion. A Thammy. Mano, Marés, vem aqui. Bora. Juro, que dor no coração que deu, mano. Mas eu tinha que fazer isso. Porque esse carro aqui, mexe o coração do meu pai. Mas, de verdade, esse carro hoje tá valendo um milhão e duzentos reais. Um cara que vende só carro antigo aqui. É, isso aí, mano. Então, assim, de verdade, não ia fazer esse bagulho não, mas fosse pra trazer uma lata dele. Boa. Igual aquele bagulho que nós estamos trazendo, mais ou menos. Quanto nos Estados Unidos hoje? É a mesma coisa, uns 40 mil dólares. 50 é um podre, né? Um podre. Muito podre, o mal menos. Podre, pra fazer inteiro. 50 mil dólares. E um mais ou menos, assim? Um bom, você vai pagar na faixa de uns 100 pau. 100 mil dólares. Caralho. Um nesse estado aqui, de 100, é 150 mil dólares. Aí, só você converter. Você converte, vamos pôr, 100 mil dólares. Vamos arredondar. 500 mil? 500 mil, aí você vai pagar em pouso, vai custar mais de um milhão pra chegar aqui. Caralho, mano. É. Então, por isso que hoje ele tá... E, na verdade, de três meses pra cá que explodiu o negócio. Esse que vem importado. Esse vem importado ruim. O cara restaurou tudo no Brasil. Mais de 10 anos restaurando. Caralho, mano. É. Pai, me desculpa, pai. Foi mal. Foi mal, pai. Tem que estar tranquilo, ainda vou andar de Bavirin amanhã. Mais de pronto. Você deve fazer uma voltinha com ele, pelo menos. Boa, bora. A chave tá com ele, vamos por ele. Vai lá atrás, pelo menos uma voltinha vai ganhar no carro de um milhão. Isso aí. O carro não é nem nosso. Vai lá, Bruno. Vai lá atrás lá. Bora, Antão. Bora. Tem que vir isso aí mesmo. Foi uma trollagem, mas vai ganhar um rolê, né, Elton? Deu partida, vai pegar no pé. Aí, é injetado. Aí, beleza. Falei de mão lá, você já sabe, né? É igual a dirigir a Descobre. Pisa no freio, engata... Igualzinho. É igualzinho, velho. Arzão gelando, olha lá. É tração traseira? Era uma Averick. Ah, você achou que era uma VECO? Não, uma Averick não. Um Camaro? Um Camaro. Ah, o cara, eu tava com um Camaro SS, Léa. Vendi, foi pro Rio Grande do Sul. Ah, é. Não, não é o mesmo. Esse aqui era um Mustang. Eu sei que era. Que delícia. Vai lá, velho. E aí, Alton? Ó, vem. Quase foi seu, hein? Quase. Renato tá cheio de armada. Cheio. O cara é muito interessante. Expert. E aí, Altão? Maravilha, hein? Bom, hein? Já pensou andando um carro desse? Rapaz, do céu. Eu quero um desse, mas 2015. Eu quero um desse antigo. Ah, tem que ser um antigo. Ele andou chorando no carro. Sem palavras, mano. Esse carro é muito lindo, mano. Mais gostoso que o Maverick, pai. Ah, esse aqui tá originalzinho, né? E aí? Só que o Maverick é mais forte. E aí, chorou, pai? Ah, gostei. Ah, desculpa, pai, que o seu filho não tem condição de te dar um carro desse ainda, viu? Tem, tem. Não tem, não. Tem sim. Homem, não, não. A escadinha. Com esse curso aqui, ó. Com esse curso que ele tem. A escadinha. Parece que pena que eu posar um carro desse dentro do meu pai, mas quem sabe um dia, né? Eu acho que eu te daria uma lata pra você arrumar, obrigado. Tipo, pra você ter que ir pra um monte de velho, né? Pro resto da vida mesmo. Claro. Entendeu? Então eu vou te dar um contato pra você comprar uma lata. Obrigado. Valeu, Renatão. Não, você sacariou legal. Fala pro público aí, pai. O que você tá sentindo? Você que chegou a acreditar mesmo. Lógico que eu acreditei. A gente ia andando nele. Renato, vagabundo, me pegou direitinho. Não, 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 não. O que você falou, putz, foi a Discover ir embora. Para me dar um carro velho. Não, eu trocaria. Não, eu trocaria. Olha o tocha no contato. Olha o tocha de um carro de 400 mil, eu trocaria por um dia um milhão. Mas aí, mas você falou, putz, mano. Ah, dá um, porque ali eu tô economia é danada. Essa luta aqui eu tô falido. Não, eu tô falido, mas tô rico. Tô bonito. Desculpa, pai. Desculpa, mas seu filho, Deus fez seu filho um tronador. É assim que eu sobrevivo. Pode dar uma Discover, é assim que eu sobrevivo. Mas, galera, você gostou do vídeo? Viado, o meu pai não acrediteu atrás. Não, mas teve um momento que você, assim, fala a verdade. Um momentinho assim que você achou que era verdade. Não, ele acreditou tudo, mano. O tempo inteiro ele achou. Não, 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 porque você ficou naquela dúvida que eu já tinha vendido, que você sabia. É que eu sou enjoado. Porque o meu pai já tinha falado desse carro. Não, ele já tinha. Ele falou, você viu, ele contou. Não, vendeu pra São Paulo, não sei o quê. Não, mas eu pensei que era esse. Eu pensei que era esse. Era o Camaro. Eu olhei, mas eu fiquei tão perdido. Você falou do Freio, você misturou as histórias, é verdade. Esse aqui era esse, que era meio parecido da cor. Eu olhei, eu vi... Paralho que você viu o cara no Mustang e você falou, epá, o bagulho é mais embaixo. Mudou o negócio. O bagulho é mais louco. Melhorou, né, quando você viu o cara no Mustang, né? Eu ia ficar muito triste. Desculpa, eu acho. Eu tô triste, mano. É que eu gosto demais, né, cara? Não, e eu, quando eu vi o bagulho entrar, falei, mas que pena que não é do meu pai. Não, isso aí é. Tamo junto, galera. É nóis, deixa o like, ou deixa o do Zayk aí, não é o quê, né? Saber. Eu tinha que trolar, tinha que aproveitar essa oportunidade. Amanhã, que não é, que amanhã vem, nossa, o Opala, o Opala. Você sabe o preço aí. Tamo junto, vai nóis, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto